A carreta acabou de descarregar o equipamento dos guindastes, que seriam as bases, as sapatas desses guindastes. E agora, propriamente, vamos começar a operação de içamento aí, né, dessa primeira locomotiva aqui. Esse guindastes é para 220 toneladas e aquele ali, 240. E o tempo está virando para chuva. A preocupação agora também é se chover, imagine, já é difícil sem chuva, com chuva, imagine. E a Rumo, a sistemática da Rumo, de qualquer empresa de logística, de trens, né, é desobstruir rapidamente a linha para continuar a operação dos trens. E aí, então, eles vão trabalhar de noite até com chuva. E o Canal Farine está aqui, de plantão, para informar para vocês. A gente, ó, colocaram uma fita aqui, ó, para o Canal Farine não passar desse limite aqui. Porque agora o bicho vai pegar. Nós estamos falando de 220 toneladas. Se cair uma peça dessa em cima de alguém, adeus, vai falar com Jesus Cristo rapidamente. Pessoal, estamos encerrando mais esse vídeo. Peço a vocês colaboração para que comentem, deem like, inscrevam-se no canal e compartilhem. Canal Farina, de plantão aqui, no resgate das locomotivas da Rumo ES43 BBI. Um abraço, a gente volta.